YOOOOO E aí galera, tamo junto? Cês viram que agora essa é a nova intro do canal, né? O YOL ficou, eu gostei, ela é rápida, ela é prática Eu gostei, vai ser YOL Estamos hoje aqui, novamente, extremamente Empolgados, extremamente gritantes Extremamente facecansados, porque hoje tem PÁ! PEC OPENING, jovens! Pois é, temos PEC OPENING, tem pacotes ouro premium De jogadores de 25 mil dinheiros Com 12 jogadores 10 ouro e 3 rauras Que merda esse pacote, hein? Não sei se eu gostei disso aqui, mas tudo bem Simbora, é possível que amanhã ainda tenha 30 mil, pacote de 30 mil Então vamos abrir essa bagaça logo, não vamos ficar enrolando O pessoal ficou bravo que eu cortei, né? Os pacotes Por que que não foi? Ah, foi O pessoal ficou bravo porque eu cortei os pacotes Então não vou mais cortar, agora a gente vai só largar E moleque, e agora já é preparar pra torcer aqui Porque vai sair o Oblak Filha da puta Ok, mais um pacote, vocês estão prontos, crianças? Não Eu não ouvi direito Simbora, vamos lá, moleque Tem que vir alguma coisa Porre, ei, sua mercenária do caralho Miranda repetida é sacanagem, né, moleque? Meu Deus, e só o jogador é repetido Veio o Soriano, o Burdizo, o Vlar e o Miranda Vai tomar no cu, ei Terceiro pacotinho de 20 mil Lalalalalalalalalala Vamos ver se eu dou sorte Lalalalalalalala Eu vou cantar essa musiquinha Não vou mais Não vou mais Por que? Saiu o Vlar de novo Saiu o Sirguransson Gente, hoje não é meu dia Não é meu dia Eu estou aqui já Indo abrir agora O terceiro pacote Quarto Quarto pacote E tá uma bosta, né Tá uma bosta Eu não vou encostar nisso aqui mais Vamos pro lado Meu Deus Não sai nada Não está saindo nada Socorro Olha, eu vou ficar na posição Cagando aqui Essa é a posição cagando Eu tô meio inclinado, né Apoiado no joelho Por que que é a posição cagando? Pra ver se eu dou cagada Pra ver se sai alguma coisa Pra ver se para de sair merda Pra ver se sai toda merda de uma vez Não é possível isso, cara Posição cagando agora Se me der sorte Eu vou nunca mais Não quero fazer Mas tudo bem Mano do céu Olha aí, sua filha da punta Que que tá acontecendo Com esse pack, velho? Meu Deus do céu Eu tô desolado Eu estou desolado Não saiu nada até agora Eu estou Eu estou desolado Não é possível, cara Nossa, esse foi o pior pack opening Pior que é caríssimo 25 mil coins É coin pra caralho É coin pra dar porrada Na cara das inimiga Ó, o Randonovic é bom, velho É um bom goleiro Mas meu time tá bem de goleiro Meu time Estou indo para o sétimo pacote, pessoal Até agora virou exatamente Teve uma cartinha ou outra ali Que vai dar pra aproveitar Talvez no time Na reserva Mas olha Vai se fuder Sério Não tá dando não Tá foda Vamos ver o que vai sair agora Sem cortar, hein Ah, vai se fuder Ô, você tá me tirando, velho Você tá me tirando Ah, não Sério Sério Oitavo pacote Ah, meu Deus do céu Viu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete cartas Repetidas Sete Cartas Repetidas Nono pacote, pessoal Eu estou Acho que esse vai ser o último pack opening Desse canal Sério Não dá Não é possível, mano Não é possível Muito ruim Muito ruim Muito bosta E aí, filha da puta Mercenário do caralho De novo, imóvel Meu Deus do céu Foi o cara que mais causou transtorno aqui no canal Porque o cara é bom E eu falei que ele era ruim Os caras me xingaram Sério Esse é o último pacote Esse é o último Não Veio Poceta Nenhuma Não veio nada Vamos ver se agora vai Vamos ver se agora vai Sério Eu gastei 250 mil 250 mil coins 250 mil coins E aí Para vir o que? Para vir Ah, o alabá é bom O alabá é bom Eu gosto do alabá Ele é bom Bom, pessoal E aqui a gente vai terminando Este pack opening de bosta Onde eu não consegui tirar nada Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mesmo assim Se sim, não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E de voltar aqui Porque teremos provavelmente mais pack opening amanhã Esse final de semana A previsão é de que tivesse mais 10 packs De 30 mil coins agora Ou mais 10 packs de 15 mil Não dá para saber Então eu espero Ou mais 20 packs de 15 mil Então eu espero vocês aqui amanhã Vamos torcer para ter um último pack opening Para vir pelo menos alguma coisa Nessa bodega Porque não veio nada Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo até aqui Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu